É o MC Balinha quem patrocina a suruba É o DJ da Bluey quem patrocina a suruba É o MC Balinha quem patrocina a suruba É o DJ da Bluey quem patrocina a suruba Já trouxe a preta e a morena e a loura bem proposuta Esse é o baile da Vila Ruth, então incorpora a prostituta Bota a mão no joelho e faz a posição de puta De puta, de puta, de puta De quarto joga a bunda, a bunda, a bunda Então joga o cabelo, olha pra trás e se insinua É tudo, puta, é tudo, puta Bota a mão no joelho e faz a posição de puta De puta, de puta De quarto joga a bunda, a bunda, a bunda Esse é o baile da Vila Ruth, então incorpora a prostituta Bota a mão no joelho e faz a posição de puta De puta, de puta De quarto joga a bunda, a bunda, a bunda É o MC Balinha quem patrocina a suruba É o DJ da Bluey quem patrocina a suruba É o MC Balinha quem patrocina a suruba É o DJ da Bluey quem patrocina a suruba Já trouxe a preta e a morena e a loura bem proposuta Esse é o baile da Vila Ruth, então incorpora a prostituta Bota a mão no joelho e faz a posição de puta De puta, de puta De quarto joga a bunda, a bunda Então joga o cabelo, olha pra trás e se insinua Bota a mão no joelho e faz a posição de puta De puta, de puta De quarto joga a bunda, a bunda, a bunda Esse é o baile da Vila Ruth, então incorpora a prostituta Bota a mão no joelho e faz a posição de puta De puta, de puta De quarto joga a bunda, a bunda, a bunda